E aí, vitaminados? Aqui é a Nana. Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Muppie. Eita, nós. E sim, mais um vídeo, porque faz muito, muito, muito tempo que eu joguei Muppie. Muito tempo. E eu sei jogar. Não. Mas eu quero sobreviver. Então é isso que importa e é isso que a gente vai fazer. Então bora nessa. Eu já virei esse ratinho bonitinho. Vou pegar água. Tá, mas eu não quero só água. Eu quero comida também. Uma toupeira ali. Vou fugir da toupeira. Ah, tem banana. Pode comer banana? Não posso comer banana. Mas eu posso comer frutinhas vermelhas. Olha o tamanho dessa aqui. Eita, prela. Eu estou em um bom lugar, então. Vou ficar aqui, ó. De boinha. Posso ficar aqui para sempre? Se eu puder ficar aqui para sempre, está tudo certo. Está ótimo. É, mas não sei se estou ganhando tanto XP. É, estou ganhando 6 de XP por frutinha. Mas aqui está spawnando toda hora, então. Pode ser que seja bom. Nossa, o grandão me deu 5 de XP. Ué? Não deveria dar mais? Se for o caso? Sei lá o que está acontecendo. Sei que daqui a pouco eu tenho que tomar um pouco de aguinha. E eu vou seguir a minha intuição, galera. Não vou, tipo... Por que eu morri? Ah, não morri. Ah, burra. Cuidado com a burra. Olha a burra. Cuidado com a burra. Tá, eu vou virar... Não, não, não. Cuide, vai. Vou virar um coelhinho. Caramba, mano. Eu achei que eu tinha morrido. Não, mas estou burra, velho. Tá, eu quero comer outras coisas. Eu posso? Ou eu tenho que ficar comendo esse trocinho aí? Ah, eu acho que ele é do mesmo nível que eu, né? Olha, tem mel. Posso comer mel? Eu estou mudando das abelhas, né? Ai. Ai. Vem aqui. Come o bagulho aqui. Não consigo. Eu queria comer um mel. Não consigo comer mel. Tem patos aqui. Eu posso comer pato? Patinho? Não posso comer patinho. Nem comer ovo. Não posso fazer nada, velho. Que isso, mano. Tá. É que eu sou só apenas um... Coelho. Cunhé. Cunhé. Vou comer só essas frutinhas mesmo, que é o que eu consigo comer. Estou tentando comer outras coisas. Eu juro que eu estou tentando. Mas eu não estou conseguindo comer. Não, tem um coco aqui. Não posso subir árvore. Tá. Vamos lá. Continuar comendo esses trocinhos aqui. Eita, prela. Só que temos um elefante aqui. Eu estou ganhando mais XP comendo frutinha agora. Estou? Estou ganhando 9 de XP e eu estou ficando grande. Calma que a mãe está ficando grande. Tá. Eu estou pensando em continuar na terra mesmo. Eu não quero virar um animal aquático nem nada do tipo. Por enquanto. Ah, eu vou virar uma topeira em mim, mano. O topeira é muito mais legal. Ah, tem pimenta. Pimenta dá sede, disso eu lembro. Eita, tá. Posso? 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 Não posso, pelo jeito. Eu quero comer outras coisas. Eu não quero... Opa, cenoura. Eu posso... Ai, ela me deixou devagar. Eita, nós. Cenoura dá muito XP. O que é isso? Eu posso cavar qualquer coisa. Então, estamos... Estamos safe, galera. Estamos safe. Tem um bicho ali. Eu acho que ele é vermelho ainda para mim. Tá. Virar um... Tá. Vamos virar um porquinho. Beleza. Cogumelo. Que nível eu posso comer cogumelo? Eu vi alguma coisa verdinha passando aqui embaixo, hein? Olha lá. Posso comer patos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Posso comer patos. Ih, eu comei o pato. Ahn? Nossa, que lindo. Um pavão. Mas eu quero ser uma raposa. O que eu faço? Ah, tá. Eu pulo para dentro de um buraco. Gente, mas eu estou... Eu estou muito, muito pegando coisas. Sai, mano. Que isso? Ele me deu dano. Seu cachorro. Sai fora. Tem um negócio verde aqui. Eu não consigo pegar. Funhé, funhé, funhé. Ah, isso aqui é de... Cacto. Ah, ele vai me dar sede ou não vai me dar sede? É, ele está tirando um pouquinho da minha sede aqui. Mas... Nada demais. Hum... Agora tudo faz sentido. Eu comei uma... Eu não consigo passar. Estou gordinha. Espera aí. Vem para cá. Preciso beber água. Ih, está dando dragão. Eu vou ficar quieta aqui. Zebra. Eu vou virar um... Dunkey. Consegui vir para cá. Eu vi que tem uma cobra. Não quero fazer amizade com a cobra. Estou tranquila. Tá... Posso chutar os bichos agora. Uh... 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 Tem um dragão ali. Vou ficar tranquilinha na minha aqui. Dragão? É, para quê? Não precisa. Ele está aqui ainda. Ai. Eu quero... Eu quero dar uma mordidinha no rabicó dele. Eu não vou conseguir, eu acho. Posso tentar. Né? Oxi. O que vai acontecer ali? Será que ele vai deixar eu dar uma mordidinha no rabicó dele? Hum... Eu acho que não, mas não vou deixar não. Eu posso tentar. Hum... Eu vou virar a croba. Vem cá. Virei a croba. Vice. Eita. Eita. Põe o tamanho da criança aqui, ó. Eu consigo? Eu virei. Virei. Eu virei. Me dá seu rabicó. Ai! Socorro! Socorro! Não! Eu só queria dar uma mordiscada. Eu só queria dar uma mordiscada no rabicó dele, cara. Não! Não, mano. Eu vou voltar como cobra de novo. Ah, mas eu volto na cara deles. Jogo! Você me joga na cara dos caras de novo. Eu vou morrer, não vou? Não, eu vou vir pra cá agora. Ai, que engraçado. Tá. Se eu for na lava, eu vou queimar, né? Não vou lá, não. Será que eu vou? Sai! Uau! O cara me jogou pra longe. Tá. Deixa eu ficar quieta na minha, vai. Morri! Não? Não morri. Sai, cara! Nossa, não tô tendo paz aqui. O que que tá acontecendo? Tá, eu vou comer. Pô, comer banana. Eu sou uma chita que come banana. Ah, eu subo as árvores. Legal. Tem que subir nas árvores. Ninguém me pega nas árvores. Caramba, cara. Que engraçado. Ah, não como mais frutinha, né? É verdade. Que engraçado. Ah, entendi agora. Que bonitinha. Que bonitinha. Essa pedra aqui ainda ajuda a ganhar XP? Porra, você ajuda. Olha. Hum. Yummy, yummy, hein? Que gostoso ganhar um XP. Mas não dá tanto XP mais, né? É, não dá tanto comparação aqui as outras coisas. Deixa eu ver. Posso comer o cogumelo? Posso comer o cogumelo? Uh, 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 vai. Come esse negócio. Vai dar bastante XP, vai dar não? Ah, meu Deus do céu. Ih, eu vou virar um urso porque eu tenho habilidades. Tenho habilidades habilidosas. Dá uma patada nas pessoas. Bora. 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 Que pesado, meu Deus do céu. Ai. Sai da lama. Aí. Ah, mas não dá tanto. Não dá tanto. Não, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Nem um pouco. Tá, vou tentar prender esse cogumelo na pedra aqui, ó. É, não deu muito certo. Peraí. E o que? O que que tá acontecendo? Tô perdendo. Ui, sai daí. O que que é isso aqui? Eu tô falando aí o quê? O que que aconteceu? Não faço ideia. Eu só sei que eu vou comer mais. Porque eu já vou upar de novo daqui a pouco. Ficar andando em volta aqui porque eu fico muito devagar. Nossa, que agonia que dá. Tá. Nossa, eu tava no efeito ainda. Beleza. Bater isso aqui. E eu vou upar já. Direto, né? Certeza. Ai, um yeti. O que que você tá fazendo aqui? Crocodilo, falcão. Acho que eu vou virar falcão. Porque é mais fácil pra fugir. Eu tô na defensiva, gente. Eu fui tentar morder o rabo ali do cara. Não deu muito certo. Eita. Eita. Agora, agora... Ué, mas eu vou. Por que que eu tô devagar? Eu vou, cara. Tô assim, ó. Flutuando em cima das árvores. Nossa, quanta gente que tem aqui. Eu não posso subir árvore. O que que é isso? Eu sou um pássaro inútil. Por que que não pode? Eita. Sai daqui. Vem pra cá. O negócio tá louco por ali. O cara vai morrer ali, ó. Desce aqui. Tamo bem. Pronto. Perfeito. Bom demais. Na água ando devagar também. Ah, mano. Onde eu vou? Tem bicho. Pelo amor de Deus. Vem aqui na água um pouquinho. Que eu tô ficando com sede. E se? Tô com muita sede. Tá. Mas eu sou muito lenta. Eita. Bicho ali mordendo todo mundo. Tá tudo... Tá tudo uma loucura esse jogo aqui hoje, cara. Meu Deus. Esse é o quanto eu joguei. Não era tão insano assim, não? Ou era? Não! Voa! 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 Ah, mano. Eu fui roubar o cara, véi. Era pra mim ter voado. Por que que eu não voei? Eu não sei. Mas tem uma coisa que eu sei. É que eu gostei de jogar. Apesar de muito tempo. Fazer muito tempo que eu não jogava. Isso foi divertido de jogar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Poxa já. Se inscreve. Poxa já. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E falou!